Olá Renata, muito bom dia, bom dia Mário e a todos os ouvintes do Manhã Cidade. Aline Portela aqui para mais uma terça-feira na coluna Carreira e em Valor. E hoje iremos falar sobre como se manter forte mentalmente. Vivenciamos aí um momento super desafiador para todos nós, onde acabou impactando na nossa inteligência emocional, na nossa resiliência. As pessoas mais resilientes, elas acabaram se adaptando muito mais rápido nesse período de pandemia e que isso, claro, se impacta na nossa produtividade, na nossa carreira e nos nossos negócios. E como que a gente pode se manter forte mentalmente? Como que você, que está aqui me ouvindo nesse momento, como pode desenvolver a sua inteligência emocional? Ou seja, a capacidade de você se manter forte, firme em momentos adversos. A primeira dica que eu quero trazer para você é não se distraia com o passado. Você já parou para analisar o quanto que as pessoas estão distraídas atualmente? Ou ela está vivenciando situações que ocorreram no passado? Ou ela está simplesmente se antecipando em pensamentos de algo que pode acontecer? E o momento presente de quem vivencia o hoje, o agora, de fato, é algo que pode se diferenciar. É o que pode fazer você se destacar no mundo dos negócios. Segunda dica, não espere resultados imediatos. A postura de pessoas totalmente imediatistas fazem com que ela tenha um comportamento de começar algo e não chegar até o final. De estar sempre recomeçando, de estar sempre criando uma nova ideia. Mas isso fica apenas no campo de ideia. E quando a gente parte para a execução, sobre vivenciar o processo, vivenciar a trajetória que, de fato, te levará a algum lugar, essas pessoas acabam desistindo do meio do caminho. Então, é super importante você analisar o fato de que todo o processo ele tem começo, meio e fim. Aproveite e vivencie esse processo. Terceira dica, não deixe as outras pessoas influenciarem em você. Sabe quando você tem um projeto super importante, super especial que você construiu, que remeteu realmente dias e dias pesquisando aquilo. E quando simplesmente você vai ali e compartilha com outra pessoa, a pessoa coloca teu projeto a fundo mesmo. Te deixa destruído, assim, emocionalmente falando. Não deixe que esse comportamento, essas pessoas que nós consideramos tóxicas, acabem atrapalhando o seu projeto, a sua expectativa de levar esse projeto, por exemplo, do papel para o mercado. Quarta dica, não desperdice energia. Com coisas que fogem do seu controle. Sabe aquele aspecto de que você fica criando cenário, criando situações sobre o que pode ocorrer? Para para analisar. Essas situações que tem te preocupado, que tem ocupado muito mais a sua mente, são situações que estão no seu controle ou que fogem do seu controle. O que realmente você precisa fazer, o que realmente precisa ser feito para que você tenha a sensação de que realmente você cumpriu o seu papel. É esse o aspecto que você precisa se preocupar. E por último, recomece sempre que necessário. Se você iniciou um projeto e não deu certo, é o momento de olhar o que não funcionou e recomeçar. Se você iniciou o seu prático de atividade física e não deu certo, chegou o momento de recomeçar. E não precisa esperar segunda-feira para recomeçar algo. Se você iniciou em uma carreira como seletista, de repente pediu demissão ou foi demitido, também chegou o momento de recomeçar. Sempre existe um hora certo, um momento certo para você recomeçar. E esse momento é agora. Eu quero te convidar a você refletir um pouco mais sobre essa coluna de hoje que corresponde muito mais sobre você do que simplesmente negócios. A gente se encontra na próxima coluna, na próxima terça-feira. Forte abraço, Renata, Mário. Até lá.